Você consegue fazer isso? Olhei pra lá, olhei pra cá Quando vi o Zé Bochecha Comecei a bochechar Bate palmas pra alegrar Olhei pra cima, olhei pra baixo Quando vi o Zé Bochecha Comecei a bochechar Buchecha Olhei pra frente, olhei pra trás Quando vi o Zé Bochecha Comecei a bochechar Buchecha 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 Buchecha